Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez estou trazendo outro vídeo de indicadores para vocês e o indicador da vez é o CCI, o Woods CCI, para quem não conhece, um indicador bem famoso aí, muitos traders usam ele ele vai te dizer o quão distante o preço está da sua média histórica, então você pode definir um período para essa média histórica e aí o CCI ele vai te falar essa elasticidade, o quão elástico, o quão distante o preço está da média histórica que você previamente definiu. Muitas pessoas usam o CCI com 14, com 21, aqui no caso está com 21 e esse indicador aqui ele tem algumas peculiaridades que a gente vai passando aqui juntos, beleza? Primeiro eu estou aqui em EURUSD H1, esse indicador eu recomendo que vocês trabalhem com ele em períodos de grande volatilidade ou seja, com as sessões dos mercados abertos, então estou aqui trabalhando em EURUSD, então espero o mercado americano abrir para começar a trabalhar com ele porque em momentos com pouca volatilidade, com o mercado fechado como esse exemplo aqui atrás, o indicador naturalmente vai ficar confuso e aí com a sessão aberta a gente pode ver já sinais bem melhorados, sinais bem mais precisos como são esses casos aqui. Então a forma de se operar, você tem duas formas principais, uma eu já acabei de falar então você percebe que o preço, quando ele fica muito distante da média, ele tende a voltar ao equilíbrio, ele tende a voltar para a sua média então são bons períodos, você pegar por exemplo, esse período aqui, você percebe que esse indicador ele já te apresenta duas grandes zonas, então uma sobre compra, uma sobre venda, uma flat, uma mediana aqui que vai te servir como apoio dessas três médias, então você percebe que o preço está tocando aqui o preço está se distanciando da média histórica do par, do preço então você acaba abrindo uma compra nessas regiões ou uma venda, no caso de uma zona de sobre compra e a segunda possibilidade de trade ela diz respeito ao cruzamento para cima, então o comportamento quando o preço cruza para cima é de que o ativo está com uma força você está com volume comprador vai ter uma continuidade do movimento então você pode abrir uma compra exatamente no momento em que ele cruza aqui vocês não conseguem ver mas tem uma média aqui atrás também dando base para essas setas esse indicador ele tem essa opção também de a gente fazer recomendações de compras e de vendas então essas recomendações são feitas com base no indicador CCI mas aqui embaixo dessa linha cinza tem uma média se vocês mexerem na configuração vou mostrar também a configuração para vocês mas ela tem essa média que vai servir como base então você entende que quando o preço cruza esse ponto médio aqui para cima o preço está com força, está com volume para continuar esse movimento é um trade baseado em continuação de movimento beleza? Eu sou mais adepto quando eu usei esse indicador funcionou melhor para mim aquela história do preço distante da sua média histórica para mim funcionou muito bem eu senti que ele trabalhou um pouco melhor olha só um exemplo bem interessante aqui você percebe que o preço ele tende a voltar ao equilíbrio ele tende a voltar para a sua média no mais ele tem aqui alguns sastreadores de tendência você pode ver aqui no meio ele tem aqui um histograma que vai ser baseado em volume então ele tem as recomendações é um indicador de CCI bem completo eu particularmente gosto bastante desse indicador e vou mostrar aqui para vocês as configurações olha só galera então aquilo que eu já tinha comentado o CCI ele está trabalhando aqui em 21 você tem o período da tendência também aqui você tem a LSMA o período dela que é aquela média que eu falei para vocês aqui e no mais você tem ali algumas configurações das setas você pode inclusive desligá-las beleza? aqui ele está falando que as setas vão aparecer no cruzamento da LSMA é aquilo que eu já tinha comentado o período da média que está escondida aqui por baixo beleza? e aqui é uma recomendação que eu faço para vocês para realmente mudar esse número aqui ele vem como meio você muda ele para 1 isso aqui nada mais é do que essa distânciazinha que a seta vai ficar do gráfico com meio ele fica muito colado no gráfico fica bem ruim de ver então se você mudar isso aqui para 1, 1,5 já começa a ficar bem melhor beleza? bom pessoal para o vídeo hoje é isso espero que vocês tenham gostado o indicador vai estar aí na descrição para vocês baixarem de graça peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo se possível que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo para vocês beleza? valeu e até a próxima tchau 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 tchau